Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico o salmo 91 pode ser usado como proteção ou é apenas uma superdição cristã salmo 91 91 é melhor que 51 na questão de uma boa ideia é uma grande ideia eu olhei aqui no google não apenas evangélicos mas outros segmentos tem o salmo 91 como o salmo protetor proteção contra más energias negativas e amarras nós quando começamos ir na igreja nós liamos o salmo 91 toda noite antes de dormir e deixava ele aberto perto da cama a minha mãe ela lê até hoje mas na verdade em si o salmo 91 não tem nenhuma proteção é apenas um misticismo e superstição cristã de modo geral claro que deus pode proteger e abençoar devido a fé da pessoa pela atitude de fé da pessoa não apenas por ter lido como fosse algo para dar sorte algo que traz sorte ou algo que expulsa demônio se você dormir com ele na cabeceira da cama ou então se você levar um papel com o salmo 91 escrito na carteira ou na bolsa a pessoa deve aplicar o que está escrito no salmo 91 para deus ser com ele veja que o diabo citou o salmo 91 ele citou um versículo para tentar enganar a cristo usando a bíblia o diabo tentou enganar cristo usando a bíblia mesma coisa hoje que muitos pastores e muitas igrejas enganam as pessoas também usando a bíblia veja que o diabo disse quando tentou a cristo veja aí isso foi na tentação de cristo então o diabo o transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo do templo e disse-lhe se tu és o filho de deus lança-te daqui abaixo porque está escrito veja bem porque está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra o salmo 91 jesus disse também está escrito não tentarás o senhor teu deus veja o diabo usou a bíblia para tentar enganar jesus e jesus usou a bíblia para se defender quem disse que o diabo tem medo de bíblia o diabo não pode com quem vive o que está escrito na bíblia o diabo não tem medo do salmo 91 tem medo daquele que obedece a palavra quem está protegido por deus é quem obedece e não quem lê e vive no pecado será se a pessoa que vive no pecado e ler o salmo 91 ficará livre do diabo não se a pessoa não tem comunhão com deus não adianta dormir com salmo na cabeceira da cama que não vai adiantar nada se o diabo for fazer algo contra a pessoa se deus não proteger a bíblia aberta não vai resolver nada ou andar com o papel do salmo na carteira também não vai resolver nada deus quer obediência o que faz deus guardar a pessoa e abençoar é a obediência obedecer o que está escrito na bíblia e não andar com pedaço de bíblia na na carteira a minha sobrinha quando ela não tinha carteira de motorista um dia ela veio aqui dirigindo sem carteira bíblia e a bíblia no painel do carro eu disse eu acredito que a bíblia não vai te proteger né de cair numa blitz ou se envolver em um acidente sem carteira porque você está com a bíblia no painel do carro né jesus disse para o diabo não tentarás o senhor teu deus a pessoa está fazendo coisa errada na esperança que deus vai livrá-la de acontecer algo pior graças a deus não aconteceu nada mas se acontecesse aconteceria com bíblia e tudo acaba sendo algo místico uma superstição e até mesmo enganação de igrejas que dão papel com salmo 91 a troco de oferta há mais de 30 anos atrás no começo da nossa conversão minhas irmãs foram uma vez numa igreja neopentecostal que eu não vou dizer o nome pois é bem conhecida e não tem necessidade de citar o nome e eles deram um papel com salmo 91 para colar na porta para espantar mal espírito para espantar tudo mas se essa pessoa não tiver um papel com comunhão com deus não vai passar de superstição ou objeto de sorte a bíblia aberta não protege ninguém o que protege é a bíblia dentro da pessoa é a palavra de deus dentro da pessoa o papel aberto não vai proteger a pessoa se viver no pecado muitas igrejas evangélicas hoje estão cheias de superstição misticismo simpatia feitiço né rosa ungida óleo ungido de israel uma igreja dessas aqui perto certa vez eu passei na frente e um monte de pessoa saindo com uma rosa na mão sei lá para para o que que era aquilo uma vez eu fui numa igreja neopentecostal eu vou dizer o nome a igreja universal mas há muitos anos eu estava andando no centro resolvi chegar lá era a corrente da mesa branca tinha lá uma tigela com água e sal grosso e galhos de arruda então o bispo andava no corredor com aquela tigela de água e sal grosso e colocava o arruda dentro da água e benzia as pessoas no banco e e você escrevia um pedido e dava eu não lembro se era sete nós não sei você tinha que dar nó com aquela fita no papel do pedido de oração né é bem estranho né parece uma coisa que eu nem vou dizer o que mas você já sabe quando eu fui alterar a minha carteira da carteira B para carteira D no micro ônibus estávamos em eu acho que cinco homens só um reprovou e este que reprovou quando ele foi fazer o teste ele tirou de dentro do boné aquele lenço se tu uma benção do pastor valdemiro e ele passou no rosto e disse que a avó dele que deu para ele que ela é muito devota resultado só ele reprovou então era o lenço da sorte o objeto de sorte na verdade a obediência resolve tudo conhecer a palavra e a vontade de deus possivelmente um homem desse aí jogou fora o lenço e não quer nem saber de igreja nenhuma a obediência resolveria tudo conhecer o evangelho mas é melhor fazer igual saúl que preferiu sacrificar do que obedecer é o retrato do atual cristianismo fajuto melhor andar com salmo 91 no bolso ou na bolsa do que obedecer a palavra ao invés de pregar o evangelho da verdade melhor é oferecer papel com salmo escrito ou uma rosa um sabonete ungido para pessoa carregar dar sorte do que pregar o evangelho para que ela amadureça e viva pela palavra para ser salva e compreender a vontade de deus aqui na terra todos nós estamos sujeitos a todas as coisas né a bíblia diz as mesmas coisas se sucedem aos bons e aos maus a pessoa tem que tem que amadurecer no evangelho não é algo da noite para o dia por isso que certas igrejas oferecem coisa rápida para aprender a pessoa elas não vão dizer deixa deus operar na tua vida conforme a sua vontade não daí a pessoa sai com raiva e nunca vai compreender a verdade e possivelmente morrerá perdida por culpa de muitas igrejas por aí muitos pastores o salmo 91 você tem que viver o que está escrito nele se livrar do diabo não é com papel no bolso nem com a bíblia aberta assim veja em efésios capítulo 6 a armadura de deus leia lá efésios capítulo 6 você vai ver a armadura de deus obediência fé oração é assim que vence o diabo o diabo ele é espiritual se vence através de coisas espirituais obediência oração jejum né se a pessoa não obedece não adianta ler o salmo 91 que não vai resolver nada não vai resolver a obediência mesmo para vencer o mal a carne o mundo as tentações é com obediência com sujeição a palavra sujeitar a palavra para ser liberto do mundo e da carne e resistir o diabo é assim que funciona e por um lenço ungido no bolso na esperança que deus vai abrir as portas para você te dar riquezas nem cura e cura e assim vai é só então a realidade é essa aqui muitos não podem muitos podem não concordar mas é exatamente isso mesmo não é nada mais que isto é isso aí se gostou dá um cliquezinho aí se não for inscrito se inscreva e até o próximo a